Oi gente, tudo bem com vocês? A dica de hoje é uma dica sobre cílios postiços que eu sei que muita gente tem dificuldade de aplicar e hoje eu vou dar vários truques para você de uma vez por todas usar esse utensílio que dá um up na maquiagem. A primeira dica de todas é que você corra dos cílios que tem as cerdas mais plásticas porque eles não dão efeito natural e acabam deixando a sua maquiagem com aquele visual de amador que não é legal. Além de não possuírem também uma curvatura interessante para melhorar o nosso olhar. Então sempre opte pelos cílios postiços que têm as cerdas mais naturais, que são macios ao toque e que tem algum grau de curvatura, como vocês podem ver nessa imagem que eu estou mostrando aqui agora. Com cerdas macias, sem brilho, sem reflexo e com curvatura. Uma outra dica para você conservar os seus cílios porque sim você pode usá-los mais de uma vez se você conseguir cuidar deles adequadamente é não arrancar ele da caixinha puxando ele pelas pontas. Isso pode fazer com que você arranque alguns tufos e estraga o seu cílio de uma vez. Então o ideal é você pressionar com o seu dedo o cílio na caixa e puxar. Assim ele vai descolar sem você fazer tensão em um pedacinho só dele. Mais uma dica para você anotar aí na sua casa é que você nunca deve usar a cola de cílio que vem com o seu cílio. Sim, eu sei que alguns cílios vêm com colinha, mas aquela cola é o mesmo que nada. Ignora ela, pode jogar no lixo e vá em lojas de cosméticos ou de maquiagens e compre uma cola de cílio específica. Assim você vai garantir a durabilidade dele durante todo o período que você estiver com ele. Ó, com os cílios aqui já em mãos, ó, tá vendo? Ele tá aqui. O primeiro passo que você deve fazer é encostá-lo no seu olho. Ó, encostou, você vai ver se ele está maior do que o seu olho ou não. Caso ele esteja no tamanho ideal do seu olho e você não sinta que ele está passando, ele não pode passar dessa lateral aqui, tá? Eu te aconselho, ó, se você der uma olhadinha, você vai ver que tanto nessa pontinha como na de lá, a gente tem uma pontinha de cílio, tá vendo? Eu aconselho a você cortar essa pontinha, corta elas, porque se esse cílio tá do tamanho certinho do seu olho, muito provavelmente ela vai te incomodar e vai ficar furando aqui no cantinho. Então, corta elas. Lembrando sempre que esses cílios que começam pequeno e terminam grandes, na hora de cortar, se ele for maior que o seu olho, nunca corte a parte da frente, tá? Sempre cortar essa parte aqui, ó, do canto externo do seu cílio. Cortar a frente vai tirar a naturalidade dele. Então, se ficou grande, sempre cortar o fundo dele. E a gente vai passar direto para a aplicação. Tem alguns cílios que são assim, tá vendo? Eles começam menorzinho e são maiores no final. Esses são cílios muito legais para alongar o olhar. Eu amo esse tipo de cílio, esse formato. E tem esse aqui também que eu vou usar hoje com vocês, que é todo por um. Ele tem o mesmo tamanho em todas as extremidades. Eles são mais indicados para as pessoas que querem crescer o olho, aumentar esse olho. Então, vamos para a aplicação. Escolheu o cílio certo, cortou ele, mediu tudo certinho. O que você precisa agora é de uma cola de cílio e de uma pinça que vão ser aqui seus melhores amigos. Na hora de aplicar a cola, nada de colocar uma camada muito grossa, mas é importante que você preencha toda a linha do cílio. Nunca se deve colar um cílio nos pelos, tá? Nos próprios pelinhos dos cílios. É sempre na pele, mas bem rente ali a raiz do seu cílio. Um erro muito comum de todo mundo que está aí colocando os cílios em casa e não está conseguindo. Eu boto o cílio, ele sai, ele descola, ele foge. Quando a gente aplica a cola, a gente não deve colocar ele imediatamente. Essa cola, ela precisa de um tempo para criar uma certa aderência. Então, ela fica com uma textura mais grudenta, tá? Assim que a gente aplica a cola, ela está muito líquida. Então, se você colocar no seu cílio, ele vai sair. Como é que eu sei quando está bom para colocar esse cílio já? É quando você encosta no olho e ele fica. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Dica de ouro, tá? Estou com o espelho aqui embaixo. Nada de trazer um espelho aqui para frente, ó. Quando a gente traz esse espelho aqui para frente, a gente costuma ficar muito assim, ó. E isso dificulta muito a colagem de cílio, tá? Então, o melhor de tudo é trazer um espelho aqui para baixo, ó. E mantém o rosto normal, na altura normal que você fica. E só olha aqui para baixo, ó. Quando você olha para baixo, você vai deixar toda essa parte aqui mais livre para você aplicar o seu postiço. É aí que entra a pinça. Você vai pinçar o seu cílio bem na metade, tá vendo? E vai encostar ele. O primeiro lugar do cílio deve ser encostar no meio, bem onde tem a sua bolinha do olho. Então, eu vou fazer isso, ó. E vou apenas encostar. Ó, como eu deixei a cola secar bastante, deixei mais ou menos uns 30 segundos a quase um minuto, quando eu encosto ele já fica. Esse é o grande truque para você não ficar ali toda hora tirando botão, tirando botão. Tem que esperar a cola dar uma secada. Depois que você encosta ali, ó, bem rente ao seu cílio postiço, você vem com a sua pinça, cola o finalzinho dele, bem aqui no seu olho, no finalzinho, e o cantinho, você faz a mesma coisa e encosta na sua pele. E o seu cílio está colado. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também, caso você consiga ter habilidade para isso, é pegar a pinça aqui por baixo, ó, e pinçar o seu cílio com o postiço. Isso faz com que eles pareçam praticamente um só, tá? Mas só cuidado para não furar o seu olho. E essa foi a dica de hoje, eu espero que vocês usem e arrasem no fim de semana com cílios postiços, hein? Um beijo e até o próximo sábado. Tchau!